Vim, cheia de saudade, cheia de coisas lindas pra dizer Vim, porque sentia que nada existia fora de você Nem a poesia, amor, na tua ausência quis me receber Vim, banhada em prantos, eu te amo tanto Vem, vem, aos braços meus, sem mais adeus Vim, cheia de saudade, cheia de coisas lindas pra dizer Vim, porque sentia que nada existia fora de você Nem a poesia, amor, na tua ausência quis me receber Vim, banhada em pranto, eu te amo tanto Vem, vem, aos braços meus, sem mais adeus 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 Porque foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi Alguém começar cantando na minha vida Aí ela veio cantar aqui nesse DVD Na minha casa É a glória, é a glória Vem, aos braços meus, sem mais adeus